Fala galera do Me Levo a Viajar, tudo bem por aí? E aí pessoal? Vamos começar um vídeo de comida aqui na companhia do Pancho Aqui ó, nosso papaiá de estimação aqui do hotel Vamos começar o vídeo na comidinha aqui do hotel aqui no café da manhã Com a companhia do Pancho Olha Pancho Pancho Olá Brasile Você é muito famoso aqui Olha o Pancho É Oh, ainda deu um mijão Ah, um mijão Vamos comer, Pancho Vamos comer então Vamos tomar um café da manhã aqui no hotel Café simples no fulainho, já estava foi Café simples, mas já ajuda de manhã, né? Aqui no seu hotel tem um café bem simplesinho, mas está bem assim Tem bolo, tem pão, tem ovo, tem frutinha, tem suco E tem um misto ali que ele faz na hora, né? Ele fez um misto quente ali pra gente na hora, olha Misto quentezinho, queijo e presunto Então vamos tomar café e um suquinho Olha, rodamos tudo aqui, não achamos nada pra comer A gente está morrendo de fome Conseguimos achar um xauarma aqui bem pertinho do nosso hotel, olha 16 reais, amor? 16 reais 16 reais de xauarma, os restaurantes estão tudo fechados já Tem uns ali em cima que acho que não sei se está abrindo ou se está fechando Mas achamos aqui e vamos comer aqui mesmo Olha, que tal o deserto do Saara que não tem ninguém não na cidade do leste agora Fechou tudo, 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 só tem o tio aqui aberto aqui, olha O sultão aqui O segundo que a gente achou e está bem do lado do hotel ainda, deu a maior volta atrás Andamos a quadra inteira E não achamos nada, só aqui E voltamos aqui, vamos comer Tá bom? A fome que eu estou Tudo fica bom, né? Eu comer também que estou com fome E vocês viram que a gente andou, andou por um restaurante, foi pra tudo quanto é lugar Não achamos nada Aí chegamos no hotel, comemos ali o xauarma Chegamos no hotel nosso que é aqui embaixo Olhamos, só olhamos pra cima Tinha um monte de restaurantinho oriental aberto Bem na frente do hotel Aí subimos um pouquinho, tínhamos meio chiquezinha assim Aí passamos Aí achamos esse aqui que é bem confortável assim Veio a nossa cara E olha o tamanho do pratão, gente Eu pedi um yakisoba de carne E usava pra pedir um arroz frito pro frango Mas olha o tamanho da bacia do arroz Vai, um bacião e ainda vem um zóio ainda Ainda vem um zóio de cima Um zóio de cima E vamos comer Saiu acho que 25 mil o guaranízo dele E o meu de carne saiu 30 Se fosse que frango era 25 Dá menos de 20 reais A gente vai somar ainda pra vocês sentirem E dá menos de 20 reais o valor de cada um Então vamos comer e os pratos Fica bonito Gente, tá muito bom isso aqui Muito obrigada por falar pra vocês Se não, vamos gravar de novo pra falar que tá muito bom Tá muito, muito, muito gostoso, né? Tanto o meu yakisoba quanto o arroz do japa Tá uma delícia, né? Gostei pra caramba Um palhelão aqui vai sobrar Se houvesse que não tinha comida, que a gente chama arma lá Já tá pensando em vir aqui amanhã de novo Ainda quase na frente do nosso hotel E a gente descobriu que o cara aqui, que é o dono do restaurante O tal do Joseph ali Participou do Masterchef Tem as reportagens ali O simpático cozinheiro que revolucionou o Masterchef Ele tem a história dele Descendente de taiwaneses Brasileiros e argentinos E participou do Masterchef de 2018 Desde 2021 tem esse restaurante aqui Lo de Rosete Cara, esse hotel aqui que a gente ficou Venho comer aqui É, na frente do hotel Guarani praticamente O hotelzinho bem simplesinho também Aqui também é bem simplesinho Mas a comida é uma delícia E é farta, né? Baratinho e bastante A comida estava excelente, muito boa Mas sobrou Não consegui comer tudo O Pati comeu tudo, quase A gente dividiu, na verdade, um pouco Mas tava bom, né? A pena que a gente comeu o shawarma Se soubesse o que tinha aqui Não tinha comido shawarma A gente tinha limpado as duas tigelas Tá bom, tá bom Churrasco ou laser? Churrasquito grego? Churrasco grego, igual brasileiros Vamos comer um churrasquinho grego aqui Igual no Brasil Também chama churrasquinho grego aqui no Paraguai Olha, tem uns cuarão de porco lá em cima Cinco pila vai fazer pra nós aqui Tava quase indo embora Já foi gambando no pulo Cepolho Sim senhor Carne Pãozinho Maionese Então vai Aê Cinco pila no shawarma grego aí Na rua aqui Tomei pra ver se tá bom Vamos comer, vamos comer E a última hein Que ele tava vazando já A última eu vou pegar mais um Vou pegar mais um coisa demais Hehehe Graças Graças Hummm Tem um cartãozinho aí? Uhum Tá bom mesmo? Uhum 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 Tempero gostoso né Tempero gostoso né E a carninha ficou bem as beiradinhas ali que tá bem torradinha, tá bem gostoso Tá gostoso mesmo Não, tá gostoso mesmo Uma delícia Pão que dói Repolhozinho Maionese Maionese Tem um sabor gostoso E a carne bem assadinha Bem fruta Bem gostoso E o pãozinho também tá gostoso Uhum Delícia Vamos pro próximo Agora vamos comer um cachorro quente aqui Pão com quatro pontos Quatro pontos aqui ó Ah, mas o cachorro quente é o pão com salchicha só né Pão com vina Com vina Ah não né Pensei que era só salchicha, vina Mas tem vinagrete e tudo aí ó Tá escondido Tá mocado aqui ó Quatro pontos aqui ó Quatro pontos aqui ó Dóguinho pequenininho Deixa eu vir pra cá Pensei que era só o pão com vina Mas tem vinagrete e batata frita e molho e tudo aí Então já é Hummm 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 Tá bom mesmo? Hummm Hummm Delicinho, experimenta Começa comigo Cai na batata Hummm É pequenininho Mas Hummm Parece linguiça Hummm É bem gostosa a linguiça Parece só linguiça né É um gosto gostoso, não é? A salsicha que tem nos outros lugares é diferente da nossa no Brasil Mas essa está bem gostosa Parece que tem mais carne, sei lá Tem uma gente que come aí fora que não é boa assim, não tem sabor Essa está bem gostosa Gostoso Então 4 pila, 4 reais o pancho aqui na rua Na comida calheira Está bem gostoso Os dois estavam, uma delícia Falta mais gostoso Ai, sei lá Os dois estão gostosos Bom, no Paraguai não podia faltar tipa, né? Achamos uma tipinha aqui e vamos comer Essas daqui, ó Mil guaranices cada uma aqui Ou 5 mil a grandona Pegamos duas pequenininhas aqui E esse formato a gente não comeu ainda É, essa formatinha aí nunca tinha visto Hummm Está boa, quentinha, fresquinha Nossa, está muito boa Saudade da tipa Olha a minha mão tremendo Hummm Experimenta Nossa, uma delícia Nossa, bem gostosa Está morninha, fresquinha Delícia, muito bom Olha, passamos aqui no mercadinho Aqui ó, compramos um refri Refri local aí Della Costa Cola Della Costa Cola E tamburi de pina Que é abacaxi Abacaxi Vamos tomar para refrescar aí Vamos tomar aqui mesmo que não Vamos tomar na sombra então Della Costa Cola A máquina ali do caixa Já tem converte o preço nos três Já tem os três preços no caixa Assim já Experimenta O que que você acha? Então vou dar a minha opinião Antes dele experimentar para não... Minha opinião, você já pensou Arthur? Aham Quase gosto de Pepsi Achei bem parecida com a Pepsi Só tipo, parece que tem um pouco menos de gás assim Eu acho que ela é um pouco menos ardida Sei lá sei esse o nome Mais suave Mais suave Mais suave É, bem parecida com a Pepsi Mais suave Tomou tudo? Aham De soco De soco De soco com um pouquinho? Aham Vamos para o tamburi agora Tamburi Tamburi de pina Tamburi de pina Tamburi de pina É refri mesmo ou é suco? Não, é refri Refri né Hummm Gosto Não fala o gosto Deixa eu tomar primeiro também Se não induz meu comentário Induz É É Isso é mais ruim que aquela Aham Tem gosto de suco Suco, olha amor Pera ai Nós estamos no lugar errado Pera ai Tem gosto de suco Na verdade não tem gosto de refrigerante Quase nada de gás né Você abre faz Mas depois você vai tomar Praticamente não tem gás Gosto de suco Daquele suco Daquele suquinho Que suco de pózinho De pózinho É Que suco Que suco de pózinho Essa aqui é mais gostosa Nem gás não tem Não Mas é mais para suco Do que para refri Aham A gente gostou tanto aqui Do lo de rosé Está baratinho e gostoso Que voltamos hoje de novo para comer né Voltamos Hoje a gente pediu mais um alôs frito Só que com carne A gente pediu de frango E é um tigelão E também pedimos hoje gyoza Sete gyoza com esse molinho aqui ó Aí se faltar a gente pede mais alguma coisa Porque ontem sobrou muito né Sobrou metade do arroz Porque a gente estava meio Não com tanta fome A gente está com fome É que ontem a gente tinha comido um shawarma antes né A gente achou que não ia achar nada para comer E passamos aqui Tinha os preços ali na frente né Detalhe que a gente entrou aqui Porque é o único restaurante chinês que tem aqui na área Que tem preço ali na porta né A gente já caiu para dentro E se damos bem Porque comida gostosa Vem bastante Olha o tamanho da bacia aqui ó Bacião Gostosa E bem baratinho Isso ai Vamos comer então Vamos comer de novo Aqui Vamos comer Que ontem eu comi aquele akisoba inteiro E comi só um pouquinho do arroz do japo Porque eu não comi mais Nossa Eu não aguentei comer tudo Você vê como é bastante a quantidade ali Mas hoje como a gente não comeu muito A gente comeu só Vocês né Já viram ai no vídeo Só um doguinho Um pancho Um pancho Um pancho E um como é o nome do outro Churrasquinho grego Churrasquinho grego Que é pequenininho assim Então hoje É pequenininho Churrasquinho mesmo Churrasquinho churrasquinho Gostoso mas é pequenininho Comparando com o nosso É Comparado com o nosso Ele é pequenininho Hoje a gente vai comer o arroz frito de novo Porque é bem farto E é bem gostoso E a guioza aqui ó Primeiro Nossa É muito bom É muito temperadinho ó É bem temperadinho Arrozinho bem soltinho Carninha Tem o ovos Cenoura Cebolinha É uma delícia Nossa gente é muito bom É bem molhadinho assim ó E é muito bom Muito bom mesmo A gente pegou Tinha a porção com sete guioza E com quatorze guioza Ó já dei o meio Vamos ver se é bom Nossa É muito bom É bem pequenininho Ele é bem crocante assim a casquinha porque ele dá uma assadinha assim na frigideira eu acho né pra ficar douradinho Muito gostoso Esse molhinho aqui tá uma delícia também Eu vou comer então Vou comer o arroz frito Eu falei hoje eu mato esse puratão aí sozinho É eu falei pra ele se falta a gente tá com fome a gente pede mais um daí melhor que sobrar né Já vai vai experimentar a guioza agora Um pouquinho mais praça aqui Hum 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 Gosto de um creme, né? Será que tem dentro de um colho? Não sei Vou perguntar pra ele Mas tá bem gostoso né? Eu gostei pelo menos Hum Gostoso Mas é frio que eu estava esperando Hum, é bom o fritinho, menos trânsito Hoje a gente limpou ali a tijela, não sobrou nada, né? Hoje matamos a coisa Hoje eu comei aquele outro dia que sobrou lá É, a gente não vai pedir mais, mas a gente tem que ir empurradinho e ir mais rápido É, mas dois daí já fica demais, né? Um é bom, dois é demais Um e meio era ideal Um e meio era ideal Ó pessoal, vou mostrar aqui o cardápio pra vocês Esse aqui é o Joseph que fez parte lá do Masterchef aqui do Paraguai Aqui a carinha dele e aqui os pratos, ó Hoje a gente comeu esse arroz frito de carne que custou 28 mil Guaranis, né? A gente deixa aqui pra vocês em real Ontem a gente comeu o arroz frito que é 23 E também comemos ontem o yakisoba de carne que era 30 mil E hoje nós comemos o guioza frito, 7 unidades, 25 mil Bom galera, acabamos de chegar aqui em Carnação e já chamam um lugar pra comer aqui do lado do hotel Então é por aqui que nós vamos ficar, né? Lomita aqui que fica bem do ladinho do nosso hotel aqui na Avenida Costaneira Eu pedi uma hamburguesa, 12 mil Guaranis Vem um hambúrguer e um ovo, o Japa pediu igual, só que com dois hambúrguer duplo Duplo, vamos ver Um e meio, uma batatinha A batatinha, 10 mil Guaranis E a coquinha de garrafa de vidro, 10 mil Guaranis também 10 mil Guaranis também Aqui em todo lugar tem coca de garrafinha de vidro, assim, o sabor é diferente, né? Ah, é, o bom é que todo lugar tem coca de litro de garrafa Nossa, ela trouxe o copinho gelado, desceu o redondo Tá boa a hamburguesa do Paraguai? Hummm Hambúrguer Um ovo ainda Hummm Vem o ovinho, uma delícia, muito gostoso 12 dá menos de 10 reais É Tá, cada Guarani, 1500 Guarani dá um real, mais ou menos vamos comer aqui, vamos provar aqui a hamburguesa, hambúrguer duplo aqui ó, vamos ver ó, dois hambúrguer smash burger, um ovo, queijo, alface, tomate, hambúrguinho caseiro, bem gostoso, tem um molhinho também da maionese que eu esqueci de colocar no meu, botei só a pimenta e não botei a maionese, esqueci está bem gostoso né, uma delícia, a batatinha também está bem crocante, bem gostosa, só não comi a maionese hum, depois bota a pimentinha, está uma delícia, hum, parece que é molhalho, ah, deve ser, mas é gostoso, não sei o que é mais gostoso deve ser, hum, então vamos comer, então vamos comer, está bem gostoso, e hoje não comeu o dia inteiro, é, também a gente entrou o dia inteiro no ônibus o meu está no finalzinho, já está mais no finalzinho ainda, mas voltamos para falar que está muito bom realmente está muito bom, acertando o lugar, nossa, é muito gostoso, baratinho, gostoso, bem gostoso maionese com esse molhinho de pimenta aqui, nossa senhora, nossa, comi um meio troço daqui com a maionezinha, acho que é maionese caseira, ela trouxe num potinho, nossa, é muito bom gente gostoso, gostoso, aceitamos hein, começamos com o pé direito aqui, é, encarnação já começamos com o pé direito hum hum, bom, a gente nunca, até hoje, nunca comeu alguma coisa ruim no Paraguai, né, hum sempre foi tudo gostoso, hum hum, primeiro dia aqui em encarnação, então vamos tomar um cafezinho da manhã aqui no nosso hotel, o Japa pediu um café Paraguai, aqui a gente pode pedir três opções de café tradicional, diferentes, então ele pediu o tradicional, que é o Paraguai, eu pedi o americano pra pedir um diferente, então esse aqui é o meu americano, que vem ovos, vem pão com queijo e presunto aí vem suco, café, frutas e o Japa pediu um tradicional, que é o Paraguai Paraguai, olha, tem tipinha aqui, mandioquinha, beiju, e também tem um pãozinho, uma chapa assim, da fruta, suco e café também café com leite e suco, e com o visual aqui ó, vamos ver se a gente vai pegar bem aqui o visual a gente tá bem em frente, em frente aqui ao São Vódromo, e lá na frente ó, tá a praia hum, já comi uma tipinha aqui, gostosa, um tipinho tipa, tipa, tipa super tradicional do Paraguai, né, tipa hum, delícia, ah, eu amo, tipa tem um negocinho lá dentro da... é, como é que chama erva doce, hum nossa, é uma delícia essa tipa a que a gente comeu lá em Cidade do Oeste, no tiozinho também, nossa, tava muito fresquinha, muito gostosa isso aqui, hum biju, né hum biju, né é, hum biju, né é, hum biju é, super tradicional na culinária Paraguai também, por causa da origem indígena, né hum biju, que aqui no Brasil também tem, é, mandioca, né é, feito com mandioca, aham quase com queijo, sei lá porque mandioca a gente viu bastante vindo de Cidade do Oeste pra cá, né todas as casinhas, fora as plantações, as casinhas todo mundo na frente tinha plantaçãozinha de mandioca beijoso gostoso, né tem queijo junto a gente passou aqui no restaurante, ó, que já tem o menu do dia, ó com o preço na frente e é barato, então a gente já vai comer porque vocês sabem que a gente gosta de lugar que tem... preço na frente é o nosso lema, tem preço na frente e é barato, a gente entra pra comer vamos cair pra dentro da prioridade chegou aqui os nossos pratos, ó, o meu é um ossobuco e um macarrão o do japa é uma mandiocada que ele já tá comendo nossa, toma delícia isso aqui gostoso, né o do japa saiu 15 mil e o meu saiu 20 mil é o ossobuco meu e o espaguete, esqueci de falar, que é o pesto e aqui também tem aquela coquinha de vidro, né da hora, tá bom e a Patrícia ia pegar outra coisa, mas não tinha é, eu ia pegar um fidel lá com alguma outra coisa, porque era bem diferente mas eu já não tinha mais que esse aqui é o menu do dia, né são os pratos mais em conta aqui no restaurante nossa, toma delícia dá pra ver, assim, tá atracado ali, tá gostoso, né e tem um pãozinho, né, pra acompanhar também, ó pãozinho pra chunchar ali, ó, no molhinho e aproveitar e comer junto, ó tá bom? vou experimentar o meu então macarrãozinho ao pesto, eu amo o macarrão ao pesto o ossobuco com bastante molho o ossobuco é aquela carne que tem, o ossobuco tem lá, né? tem, aham bastante molho, ó, molho bem grosso, experimenta o molho vou comer esse molho com pãozinho também tá bem molinho, olha e derrete, puxa ele e derrete, assim, ó e aí está bom bom, né? ontem jantando aquele hambúrguer que vocês já viram a gente tava conversando que nunca no Paraguai a gente comeu uma comida ruim né? nunca, nunca banquinho de rua, qualquer lugar a comida é sempre muito boa não, e seja onde for também, sempre, sempre gostoso mais simples, na rua, comida de rua no meio da zoeira nunca deu problema e nunca tava ruim, sempre gostoso sempre uma delícia tanto que no outro vídeo lá a gente fechou falando nota 10 pra comida do Paraguai, né? humm aqui até agora tudo nota 10 também, muito bom bom demais, a carninha de porco também, humm pena que acabou tô quase pedindo mais um não sei se peço mais um ou não acho que não vou pedir, deixa pra meu ainda tem bastante pra outra coisa é, não, deixa pra outra coisa diferente, né? meu ainda tem bastante, ó tá uma delícia, né? acertamos, certinho que que é mesmo? mandiocada, né? mandiocada, humm muito bom, né? mandiocada, eles chamam de mandioca também aqui mandiocada, mandiocada humm é, não, porque no país hispano os caras chamam de yuca, né? aqui é mandioca humm isso mesmo e a nossa próxima comida aqui no Paraguai aqui em Carnacion vai ser uma pizza de mozzarela que a gente tá pagando 39 mil e por que que a gente parou aqui, amor? porque tem preço na frente a gente veio comer aqui naquela rede onde tem vários barzinhos pra mostrar um lugar bacana aqui pra vocês comerem, né? aqui de frente pra praia a gente tá bem na frente daquele letreiro ali, ó Playa San Jose paramos aqui por que tinha preço na frente e era 39 mil a pizza 39 mil, é tem outras mais caras e tal mas essa 39 eu acho que é mais barata a gente pegou a mais em conta, humm é uma pizza de 8 fatias parece ser bem boa parece ser bom vamos ver se é bom a gente já conversou um tempão ali com o seu Ramon ali que é o garçom aqui que é uma pessoa muito bacana muito simpática a gente já conversou um tempão com ele e até a gente criou, acho que tem o nosso refrigerante tanto papo que nós batemos com ele até explicou a origem do pomelo aqui que é uma fruta que eu não sei se tem no Brasil pomelo mas lá em Curitiba pelo menos não tem e eu gosto muito tomei lá na Argentina olha lá quem viu o vídeo da Argentina em Puerto Iguaçu pomelo humm é um sabor bem diferente é uma laranja meio estranha assim mas é uma laranja meio fraca mas é gostoso pra caramba é e ele explicou que tem 4 tipos diferentes aham, não sabia tem até azul ele falou tem até azul é uma simpatia impressora aham e a pizza tá bem boa tá gostosa? o que a gente comentou até quando passou aqui ontem é que assim é um preço um pouquinho mais elevado do que a gente come por fora assim né nas banquinhas que a gente tá comendo aqui mas se fosse comer no Brasil em um lugar como esse ia ser muito mais caro é porque olha a gente tá aqui bem no fervo aqui agora não tem ninguém aqui mas é um ambiente bem legal esse bar aqui que a gente tá e a gente tá bem ó a gente tá bem na boca da botija ali ó tá ali a costaneira ali o museu e tal bem legal aqui obviamente agora acho que é meio fora de temporada né apesar do calor mas é um lugar bem aconchegante bem gostoso bem chique e agora o clima tá bom também não tá tão calor é até chiquezinho assim pra você sentar tomar uma cervejinha sabe e falando do calor a gente tava conversando com o senhor Ramon ele falou que não faz esse calor aqui ah é verdade ele disse que não faz ele disse que tá um calor absurdo que faz no máximo 30 graus por aí no verão né mas que esse calor absurdo que tá não faz é porque até as pessoas estão adoecendo aí porque tá muito quente acho que essa zona de calor que tá dando lá no Brasil tá dando aqui também e diz que não faz tão calor é é menos eu achei até outra vez eu tive duas vezes aqui em Carnação não tava tão quente assim era até fresquinho e eu achei que no verão talvez que eu nunca tive no verão fosse assim mesmo calorão né que nem ela nem Assuncion né Assuncion sempre quente no verão né e ele falou que não é assim que tá diferente ó e o pomelo que eu falei que gosta ali do suco o seu Ramon arranjou aqui um pomelo ó esse aqui é o pomelo eu nunca vi lá em Curitiba não tem pelo menos normal assim ó não sei se tem lá pra cima nos outros lugares se tem aí deixa aí no comentário mas eu nunca vi e ele deu pra eu provar aqui ó o pomelo esse é o famoso pomelo que é aquele suco gostoso lá aquele refri gostoso ah tipo tipo uma laranja lima né ela tem o cheiro da laranja lima mas é diferente acho que é a laranja lima não é diferente não é é diferente não é por fora é diferente né é diferente eu vou provar mas a gente com o suco hum é gostoso hum hum muitas graças senhor Ramon senhor Ramon vamos pro Brasil senhor Ramon dá um oi pro Brasil aí e essa aqui que ele também mostrou pra gente essa aqui laranja de umbigo é umbigo ah não é aquela não é ah mas olha o corte do seu Ramon e o nosso corte não tem muito corte não não vou só corta mais seu Ramon por favor olha o corte do seu Ramon e o nosso corte seu Ramon profissional né que vergonha e açaia doce essa é a laranja de umbigo hum essa é bem dozinha ela tá meio verde né tá meio verde ainda olha a outra laranja de umbigo ali vou provar também nossa ela tá meio verde mas dá pra ver que é bem docinha né a verde ela já é doce a verde ela já é doce imagina bem madurinha verde ela já é mais doce que as nossas laranjas normal assim aham aham uma delícia e saiu cinquenta e cinco mil guaranis tudo tá a pizza pra oito fatias mussarela uma coca cola de quinhentos e um refrigerante de pomelo pro japa cinquenta e cinco mil tudo é a gente comeu lá em cima ó é a gente comeu lá em cima mas aqui embaixo tem ar condicionado a gente comeu lá em cima que queria mostrar o visual pra vocês né mais uma vez a gente vai agradecer o seu Ramon que é uma pessoa muito especial nossa a gente conversou muito com ele ele mora no campo ele produz as frutas aí que vende aí tudo e ele fala com muito orgulho que ele né que ele é do campo de tudo que ele produz assim com muito orgulho assim a gente acha isso muito legal os drinks que ele serve aí acho que é tudo fruta natural orgânica que ele planta né e ele fala tudo com muito orgulho assim né e é muito legal nossa a gente amou ele gostou muito muito legal isso aí ó a cara aqui da costaneira agora a noite aí ó agora ó tem mais barzinho pra lá tem mais barzinho pra cá a galera fica mais no lugar que tem ar condicionado lá dentro né mais um dia de café da manhã aqui no Paraguai no hotelzinho aqui hoje pedimos uma coisa diferente aqui que é um continental continental esse medialuna uns docinhos parada a fruta também e a Patrícia vai no tradicional ali um por causa disso aqui que é um biju biju chipa chipa e isso aqui é misto quente normal que é de presunto né e hoje além de tudo também pedimos cocido 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 que é leite quente com chamate só que é só que aqui é chamate de pacotinho mesmo ó que nem um chamate nosso que o cozido mesmo aí que os caras fazem aqui no Paraguai é feito com carvão né que queima erva e tudo cozinha sei lá o que lá como que é já pedimos os três pra vocês verem né o que que vem cada um cada um é cada um ontem pedimos o americano e o tradicional e hoje é o continental que tem uma medialuna então do lado da Argentina então tem que ter uma medialuna e agora vamos comer aqui ó uma empanadinha paraguaia que a gente achou aqui no caminho do hotel ó mil guaranis cada uma que é menos de um real e também a gente pegou um sanduíche aqui aqui de milanesa que saiu cinco mil guaranis bem tradicional milanesa bem tradicional um pãozinho de milanesa e esse aqui a gente pegou a sortilha tinha de carne, tinha de frango esse aqui é de milho milho ó tinha vários milho com queijo hum tá bom? tá bem gostoso mil? bem baratinho sai menos de um real menos de um real cada uma uma fontinha três mil uma fontinha pequenininha três mil vou provar então aqui ó o sanduíche de milanesa hum 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 esse era mais barato né tinha um outro mais caro não sei qual a diferença acho que a carne era mais grossa hum 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 bem gostoso a carne da milanesa é bem crocantinha a milanesa da carne é bem crocantinha e eu faço tomate faço tomate queijo também não hum hum só faltou uma maionese é faltou uma maionese e a milanesa come uma empanadinha aí a empanadinha é tipo um pastelzinho a deles aqui a empanadinha frita é quase tipo um pastelzinho nossa hum hum é frito é frito hum hum é frango é frango é frango com ovo? hum 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 é gostosa né? hum hum é delicioso com uma pimentinha aqui hum vê se não tem uma pimentinha ali vou perguntar mantendo a tradição né Paraguai até hoje nunca achamos uma coisa ruim para comer Paraguai não decepciona não decepciona na comida é mais simples é o bom é mais simples é o caro sempre gostoso sempre saboroso vamos comer então e o almoço de hoje vai ser uma milanesa a milanesa a Patrícia pegou uma milanesa de que? margarita margarita eu peguei uma milanesa cavalo que é um famoso zóio aqui zóio que é a milanesa cavalo a minha é de porco a minha é de frango hum e a gente parou aqui nesse restaurante por que? tem preço na frente passou ali tinha preço a partir de 15 mil 15 mil a comida e a gente acabou pegando esse daqui de 20 mil a milanesa cavalo e milanesa marguerita dá direito a uma garnição pode escolher entre arroz macarrão batata ou salada e esse aqui nós compramos no mercado estamos com uma água aqui embaixo da mesa também vamos lá milanesinha tem queijo em cima tomate e uma maionese ó maionese? eu acho que esse aqui é maionese 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 crocante? hum esse aqui tem futebol rolando aqui na perna então ele está rolando futebol ó o japa escolheu com arroz diferente do meu ele escolhe com macarrão o japa prefere arroz e porco também ele pegou de porco hum bem crocante bem crocante a milanesa quando for no mercado tem milanesa pronta já para vender no mercado na soja pronta empanada só chegar em casa e fritar o prato do moço é um negócio grande a gente vai comendo e olhando para os pratos das pessoas para ver que as pessoas estão comendo milanesa de porco muito delícia o ovinho em cima tem queijo milanesa o queijo em cima e o ovinho e o ovinho e o ovinho esse aqui está bem gostoso bem gostoso mesmo esse aqui é o meu e esse aqui é do japa arroz do paraguaio nossa amor vai acabar a bateria hum está gostoso galera vamos finalizar aqui que estão com 1% de bateria o paraguaio nunca decepciona o paraguaio nunca decepciona o paraguaio nunca decepciona já que a gente está passando na frente de uma sorveteria ó sorvete três sabores oito mil um sabor três mil e o japa viu o que? cinco mil cinco mil aqui ó dois sabores o preço do sorvete que a gente falou que tem pouca sorveteria aqui foi pouca sorveteria com o calor que está fazendo só passamos na frente dessa ainda falece quem montar uma sorveteria vai bombar mas a sorveteria está meio vazia só tem um piá comprando é vamos comer um e a gente vai tomar agora um sorvete aqui ó é um cascão com duas bolas de neve bem grandes cinco mil guarani peguei de doce de leite e granizado e creme óleo e achei que estava vazia a sorveteria mas está cheia aqui dentro então é que esse calor cinco mil barato né cinco mil barato um cascão porque vai dar o que? uns treze e pouco três cinquenta um cascão gostoso e tem vários sabores né vários a gente queria um diferente bem diferente que é diferente a gente maravilhosa a gente maravilha tudo igualzinho provou? hummm 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 bom né delícia nossa eu puxei mais desse de cima do que de debaixo é óleo é óleo? tem bastante óleo né olha aqui gente tem bastante óleo é meio moscoso é bom mesmo aprovado mas a gente falou que estava vazia mas estava cheio na verdade a galera vende, pega de pote de meio quilo, um quilo e sai fora pra comer em casa um potão um potão de meio quilo e de um quilo então galera, pra fechar aqui o nosso vídeo de comida a gente vai comer aqui no McDonald's porque a galera pediu pra gente ver preço de McDonald's Burger King, Fast Food então a gente veio aqui finalizar no McDonald's, a gente tá comendo um Mac, eu não lembro o nome Assuncionico Mac Assuncionico, veio um Mac Mac Assuncionico, deve ser só no Paraguai Assuncionico ó, é pão queijo cebola e bacon aí vem a batatinha frita um refrigerante um molhinho de barbecue e nuggets eu achei que era tipo não, é nuggets eu pedi uma hamburguesa com queijo 8 mil guaraní só 8 mil hamburguesa e 38 mil recebeu esse combo aqui ó a galera que pediu pra gente ver o preço de fast food a gente não costuma comer fast food vocês veem em nossos livros, a gente não costuma comer né mas agora vamos tentar mostrar sempre pra vocês o preço é, também porque é bom mostrar aqui o valor e tal porque tem muita gente que não se adapta aí a culinária local não come qualquer coisa então daí os caras vêm seco aqui nesses McDonald's da vida aí tem esse McDonald's aqui que fica aqui na Costaneira que é bem pertinho do nosso hotel tem Pizza Hut aqui do lado tem Pizza Hut do lado e tem o Burger King lá perto, em cima da rodoviária né quatro quadros quatro quadros pra cima lá do terminal pra cima do terminal tem um que é bem no lado do supermercado bem grandão assim, pra quem quiser comprar no mercado também tem é, quem quiser comprar no mercado também tem mercadão vamos ver se é bom tem muita coisa, tem um bacon ali, um queijo dois fatias de queijo e um hambúrguer dois fatias de queijo, cebola e um hambúrguer gosto de qualquer Big Mac que é igual né então é justamente isso que eu ia falar aqui eu não sou o cara muito apropriado pra falar sobre o McDonald's se tá gostoso ou não olha que tá bom tem um molhinho ali ó comida industrializada pra caramba né a galera pediu pra mostrar então tá aí ó um negócio diferente assim, ciônico não tem no Brasil batata batata igualzinho reflito é meio igualzinho então vamos comer vou comer então aqui então já que estou com a mão na massa hambúrguer e um queijo só hambúrguer hambúrguer e um queijo só hambúrguer hambúrguer tem um molho também é molhinho né aquele molhinho mac mesmo né de vermelhinho assim de ketchup sozinho né vou comer então vamos dar uma mordida aqui pra ver gostoso assim mas não tem nada de muito diferente do lanche tradicional assim né pegar um outro lanche lá no Brasil até um Big Mac é igualzinho gosto é é mas é a mesma coisa né não acho que tipo você sei lá suciônico tem uma coisa diferente né tem uma tipa é é isso que eu quero dizer mas é pão é só pão bacon mesmo e queijo eu nem senti o gosto do bacon na verdade é sem gosto e só é a gente tá pagando 8 mil nesse a gente pagou 12 naqueles das comidas anteriores aí lá da tia lá do ladinho do hotel lá o da tia é bem mais gostoso ah não o da tia é bem mais gostoso é 12 mil da tia e humilha é bem mais gostoso é mais gostoso isso daqui até aham o da tia é é muito gostoso então é isso galera esperamos que vocês tenham curtir esse vídeo de comilança aqui no Paraguai até o próximo vídeo se inscrevam se inscrevam tchau segredo saímos do mcdonald's e viemos aqui na lomita que é do lado do nosso hotel para comer uma hamburguesa que aqui lá não deu nem pro cheiro tchau tchau